E fala aí galerinha, meu primeiro vídeo do canal, Pai B Games E eu tô trazendo pra vocês galera, jogando no sobrevivência É, todo mundo joga no sobrevivência Galera, a gente vai... Vou matar esse ovelha aqui Ele já quer fazer nossa cama, velho Matar aquelas outras ovelhas Galera, meu nome é Daniel, eu tenho 10 anos E eu decidi fazer o canal Porque eu vi os outros YouTubes gravando o vídeo Aí eu quis trazer aí pro canal Esse vídeo aqui vai ser curto, vai ser só uns 2 minutinhos por aí É só pra eu... Joga no sobrevivência mesmo, meu primeiro vídeo aí Vai galinha, morre! Desculpa, tá muito alto, velho Nossa, lava aqui, velho Nossa Lava, galera Olha, outro ovelho ali já dá pra fazer nossa cama Ainda não comecei nem a pegar madeira Essa semente aqui é muito louca Seis, três, nove, seis, oito, quatro Oito, quatro, cinco, seis Que loucura, loucura Nossa, velho Tem várias... Olha, tamanho dessa ravina Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, não consigo Eita merda, viu? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou ter que quebrar essa merda aqui, velho Eu não quero gastar a merlan Mas eu quero ver porque é duro demais Vamos lá, vamos subir Vamos lá, que coisa aqui, galera A gente vai pegar madeira Nossa, velho Tô com fome Tem de rir É porque A gente não pode, velho Ai Ai, meu Deus Eu pensei que era... Ah, é vaca É vaca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê a vaca? Vai Morre Morre Meu Deus Como vocês estão vendo aí É minha skin, galera É desse jeito Estão vendo Com os fones e tudo Ainda não tenho nada Vamos comer A gente tá no sobrevivente Não encheu nada, velho Que louco Vou comer Nem encheu todo, velho Vamos pegar madeira, galera Vamos sobreviver um pouco Aqui no primeiro vídeo É fazer logo a cama pra coisar o... Eita, prego Coisar o espalho aqui Vamos lá Vamos quebrar a madeira Vamos aumentar o fone Até aqui E eu já quebrei Como vocês viram E eu tô quebrando A madeira De boa Vamos lá Ai, meu Deus Vamos aumentar aqui, galera Quebrar Quer dizer A árvore É muito ruim Quebrar A coisa aqui Eu acho que esse foi meu primeiro vídeo Se vocês vão gostarem Eu vou trazer Quando eu tiver Quatro vídeos por aí Eu vou trazer Minecraft Survival Vou trazer também Blog Story Vou trazer vários jogos Que vocês vão adorar No meu canal Valeu Fui Se vocês gostarem Se inscreva-se aí Vocês vão ser os meus primeiros Valeu Fui Tchau Tchau